E ae, prausices! Vimos aqui fazendo mais uma pausa para SP, e na pausa de hoje eu vou ensinar vocês a como cardear para tirar o maior dano possível dos monstrinhos do jogo Ragnarok Online 1. Vou ensinar vocês a como ownar esses monstrinhos, como destruir qualquer coisa que se ponha entre vocês e seus preciosos pontinhos de experiência. Estão prontos para ownar? Seu primeiro passo na ownação de monstros no Ragnarok Online 1 é abrir uma Pokédex, um bestiário, um monstruário que contenha as informações de que você precisa sobre o seu alvo. No caso aqui, o monstro Porin, ou Porin, não sei como você chama, mas que é o bichão mais icônico do jogo Ragnarok Online, então quis utilizá-lo como exemplo. Vejamos sua raça, sua propriedade elemental e seu tamanho, e usaremos as cartas apropriadas para causar o maior dano possível em cada um desses atributos do monstro Porin. A raça dele é planta, e isso significa carta escorpião, que ele concede 20% de bônus de dano em monstros da raça planta. E por que o Porin é um monstro da raça planta e não um monstro da raça amorfo, por exemplo? Eu não sei. Talvez ele seja a seiva que vazou de uma árvore encantada, quem sabe? O Porin também é um monstro do elemento água, ou se você quiser falar chique, da propriedade elemental água. Isso significa carta drenliar, que é aquele morceguinho vermelho, tipo um familiar, só que mais forte. Esta carta lhe fornece um bônus de dano em ataques físicos contra monstros da propriedade elemental água de 20%, ou seja, é uma porcentagem de bônus igual àquela que vimos lá na carta de raça. O que mais, Porin? O que mais podemos usar contra você para oná-lo completamente? Ah, sim! O tamanho dele, que é médio, assim como o tamanho de outros personagens jogadores, exceto se você for adotado. Então, nesse caso, você será considerado de tamanho pequeno. Mas tamanho médio significa a carta Esqueleto Operário, que nos concede 15% de bônus de dano em ataques físicos contra monstros do tamanho médio, incluindo outros personagens jogadores, no Player vs Player PvP ou na WoW, Guerra do Impérium, War of Impérium. Tem um detalhe, essas cartas de bônus de dano de ataque físico contra tamanhos específicos, elas nos dão um bônus em porcentagem de dano menor do que aquelas outras cartas que vimos até agora, as cartas raciais e as cartas de propriedade elemental. Então, teremos que fazer algumas continhas de matemática para saber o que vale mais a pena pôr nas nossas armas. Digamos que você tenha 100 de ataque, um número bem redondinho aqui para a gente calcular rápido, e aplicou na sua arma, que tem 4 slots, 4 cartas Escorpião. Aquelas que nós vimos nos concedem um bônus de 20% de dano em ataques físicos contra monstros da raça planta, como é o caso do nosso alvo, o monstro Porim. Como será feito o cálculo? Bom, temos o nosso 100 de ataque aqui, mais o bônus das cartas, que é de 20%, mais 20%, mais 20%, mais 20%! 20% de 100 é 120, mas nós temos 80% de bônus no total. 80% de 100 é 80 mesmo. Então, o nosso resultado será 100 mais 80, que é igual a 180 de cabeça menos de cabeça! GÉNIO! Quer você use 4 cartas iguais que mirem a raça do monstro, a propriedade do monstro ou o tamanho dele, o cálculo é feito assim mesmo. Por exemplo, ataque 100, mais o bônus em porcentagem somado das cartas, no nosso caso, 100 mais 80% de 100, que vai resultar num ataque total de 180. Muito que bom! Mas, tem um jeito mais eficiente de a gente cardear as nossas arminhas! E como? Eu conto para vocês agora, Browse-se! Quando você aplica na sua arminha 4 cartas iguais de bônus de dano em porcentagem, a porcentagem total delas é primeiro somada, e então calculada com o seu ataque. Como no nosso exemplo, 100 mais 80% de 100 igual a 180 de ataque total. Esse 80% foi resultado de somarmos 4 vezes 20%. É assim que se calcula o bônus quando aplicamos 4 cartas iguais. Aliás, é assim que se calcula o dano quando aplicamos cartas iguais numa arminha. Nós somamos as porcentagens. No caso, como eu já expliquei, 20% mais 20% mais 20% mais 20% mais 20%! Só que, quando a gente aplica cartas diferentes, o cálculo é feito de uma maneira diferente. É, eu sei, esse assunto é meio cabeludinho, não é? É tipo um lunático! É tipo um lunático! Até por isso, eu resolvi fazer esse vídeo. Eu quero ajudá-los, Brows e Cis! Um novo exemplo. Só que, dessa vez, usando uma arma com dois slots, ou seja, dois espaços para cartas. Eu quero facilitar um pouco aqui o meu trabalho matemático. Me perdoem! 100 de ataque como antes. E... Como no primeiro exemplo, duas cartas iguais de bônus de dano, duas cartas... podem mirar qualquer atributo do monstro. Vou repetir, duas cartas escorpião, mirando a raça planta do monstro Porim. Cada uma vai nos conceder 20% de bônus, num total de 40% de bônus. 40% de 100 é 40 mesmo, que vai dar, hein? 140 de ataque total. Muito que bom! Usando duas cartinhas. Duas cartinhas iguais. Só que... Só que... Se usarmos duas cartas diferentes na nossa arma, o cálculo será feito de maneira diferente e mais vantajosa. Prestem atenção! Dessa vez, só uma carta escorpião. 20% de 100 é 120. Pronto! Vejam só! Quantabilidade matemática, vima! Uou! 120! E só agora, só agora, é feito o cálculo da segunda carta, porque é uma carta diferente. Mais... Deixa eu ver... Uma carta drenliar, agora mirando a propriedade elemental água do monstro Porim. 20%, só que... Só que... 20% de 120. Não 20% de 100. Deixa eu ver... 20% de 120. Vixe! Vixe! E essas contas difíceis? Meu Deus! Meu Odin! Como que eu faço isso? Vai resultar em 144! Olha só! É mais dano do que da outra vez, que foi 140. Então, é mais benéfico, geralmente, utilizarmos cartas diferentes nas nossas arminhas, do que meter um monte de hidra nelas logo. Claro que ter cartas iguais tem suas vantagens também. O dano pode ser menor, só que... Uma arma com 4 hidras, como eu acabei de comentar, ela vai ser boa, vai ter um bônus de dano, contra todo o monstro da raça humanoide. Diferente dessa arma aqui, que é bastante limitada, ela mira, precisamente, o monstro Porim, atingindo sua propriedade elemental água, atingindo sua raça planta. E, se tivéssemos mais slots, poderíamos mirar também o quê? Seu tamanho médio. E, aliás, aliás, lembrando aqui, se for um monstro de tipo chefe, ainda podemos acrescentar aquela cartinha tão famosa, Cavaleiro do Abismo. Olha aqui ela! Olha aqui ela! Carta Cavaleiro do Abismo, 25% de bônus de dano em monstros do tipo chefe. Muito que bom! Knight of Abyss. Vocês sabem, né? Esse K, ele é mudo. Não é pronunciado. É tipo faca em inglês. Knife. É, porque o pausa para esse P também é cultura! Sobre o que eu estava falando mesmo, assim! Bom, acho que já vou concluindo esse vídeo por aqui. Acredito que ele tenha sido especialmente importante para as sicarias que usam adagas, já que, em geral, na hora de MVPar, eles procuram uma arma para a mão direita com o maior ataque possível e uma arma para a mão esquerda cardeada para o seu alvo MVP específico. Afinal, as cartas na mão esquerda dele vão afetar o ataque também da arma na mão direita deste sicário. Brows e Cis! Espero que tenham curtido esse vídeo, que ele tenha sido bem informativo e eu vejo vocês todos no próximo vídeo. E como sempre, continuem upando! Gostaria de agradecer muito a quem me acompanhou até aqui. Eu recebo muito apoio dos meus brows, das minhas Cis, e isso faz toda a diferença para mim. Às vezes, é bem cansativo. Fazer um vídeo como esse é muito cansativo! E eu também sou humano e recebo o dano extra da carta Hidra, tudo bem! E, às vezes, me sinto desmotivado, cansado. Postar vídeo todo dia não é fácil, então, realmente, obrigado por todo o suporte que eu recebo aí nos comentários, no jogo também. Vocês são top! B.